Música Fala rapaziada, beleza? Bom, foi que estarei bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estou aqui novamente para mais um vlog, né? Por que eu estou trazendo esse vlog aqui hoje, galera? Bom, é para falar, é para mostrar os presentes que eu ganhei na XMA Que foi o último evento que eu fui, né? E provavelmente eu vou em mais duas XMAs esse ano Eu ainda não sei, eu vou avisar vocês certinho, beleza? Mas, bom, muita gente pediu para gravar os presentes que eu ganhei e tudo mais, né? E meu, muito obrigado a todo mundo que foi, me deu uma cartinha Eu ganhei, olha isso daqui galera Tudo isso aqui é só da XMA, galera É só da XMA, as da BGS, da XMA Dura Passa, estão tudo ali dentro Eu falei que é só da XMA, porque eu deixei aqui fora Porque eu tenho que ler elas, eu tenho que ler algumas ainda Eu li algumas, eu fiquei sem luz, eu fiquei lendo várias, 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 várias Então, mano, muito obrigado, isso é muito legal para mim Muito importante mesmo Mano, quando eu estou triste, quando eu estou mal Eu leio essas cartinhas, beleza? Então, muito obrigado de coração, beleza? Tamo junto Então, vamos lá, né? Bom, para começar aqui Nossa, tem 30 graus de graus e depois de começar Bom, o negócio mais breve que eu ganhei Eu, ó, até estava usando agora Tem café aqui, eu tomo muito café, galera Bom, eu ganhei essa xícara aqui do Sasuke, velho Muito louca Eu falo para vocês que eu amo o Naruto, né? Eu ganhei essa xícara aqui Eu não lembro o seu nome, porque é muito nome Então, me desculpe, mas se você deu a xícara Comenta aí embaixo, sei que você vai receber Você vai ver Eu ganhei essa xícara, mano Muito louca, velho Muito louca, mano Muito obrigado a você que deu, mano Eu gostei pra caramba dessa xícara, mano Estou tomando café nela todos os dias Eu não deixo ninguém tomar café nela Nada nela, beleza? Então, muito obrigado É nóis Bom, passando aqui, galera Eu ganhei esse Bakuganzinho, ó Bakuganzinho Eu nunca assisti Bakugan Nunca assisti Bakugan Eu já vi, tipo, alguns, tipo, Bakuganzinhos Porque meu primo tem bastante desse Mas eu sei que você tem que jogar Aí eles batalham, é muito legal Eu vou deixar aqui na minha coleçãozinha de brinquedinho Muito obrigado a você que me deu aí, beleza? Mano, gostei pra caramba também dele Mesmo não tendo visto o desenho Mas é muito importante pra mim também Tipo, guardar pra lembrar de você, beleza? Bom, passando aqui, mano Ele deixou o nome isso daqui, ó É... André... É louco? Eu acho que é Mano, ele me deu uma caixa de sapato Tô zoando Não é uma caixa de sapato, não Ele me deu uma caixa, galera Cheio 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 De cartinha de Pokémon, ó Muito louco Ó, aqui, ó Um Iron Note Mano, muito da hora, velho Muito da hora Ó, mano Muita coisinha legal, velho Ó, Arcanine É o Pokémon preferido É o Arcanine, mano Muito obrigado, velho Eu vou ver depois todas Assim, certinho E vou colar algumas aqui, ó Como vocês podem ver Tem aqui, ó Cartio Alguns Pokémõezinhos, né Que, mano Eu acho muito louco o Pokémon E também, galera Veio com alguns Pokémõezinhos aqui, ó Aqui, ó Veio, ó Um Meow, por exemplo Veio, ó Um... Um Aaron Ó, muito da hora Então, muito obrigado aí Tamo junto, beleza, velho Muito obrigado aí Você que me deu Eu lembrei você Porque você tava na fila ainda Você não tinha conseguido entrar na fila Tava muito grande a fila Aí você Wolf Com uma caixona assim Eu, caralho Que aquilo Aí eu fui correndo lá E peguei, né E peguei Então, muito obrigado aí, André Tamo junto, beleza Bom, eu ganhei essa cabecinha de Wolf Ó, galera Olha que bonitinha Olha que bonitinha Mas ela amassou no avião Shout out Tinha a cabeça de Wolf Mas eu vou tentar consertá-la depois Mas, mano Muito bonitinha, né Vou deixar aqui Muito obrigado a você que me deu Beleza Bom, passando aqui Eu ganhei um Power Ranger Ganhei um Power Ranger Ó, que louco Muito da hora, né Vou deixar aqui Eu ganhei um Electra Fire Electra Fire Muito louco Louco, louco Eu ganhei também um Curirin Um Curirin Ó, que da hora Curinzão Curinzão Aqui Ganhei um Mega Man gigantesco, galera Olha isso, mano Isso daqui foi muito louco, velho Muito louco Muito da hora Ó, ó Ó, vou Beleza Vamos passar pra outras coisas aqui Que eu ganhei Ó, ganhei um Snorlax Isso daqui O Nen Ficou me atormentando Na hora que tava tirando fila Porque tava eu O Nen E o Luís Só na hora Tinha no foto, né Aí Ele chegou O menino E falou assim Tá, Wolf Pra você Eu dei um abraço nele Daí o Nen O Nen Viu na minha mão Isso daqui O Snorlax Falou assim Ah, Wolf Isso daí não foi prende Não Isso daí foi um bullying Com você, hein, Wolf Ó, ó Muito obrigado a você Que deu o Snorlax Beleza Muito obrigado Esse Pikachu Eu acho que é do Edu Esse Pikachu Eu acho que é do Edu E veio com as minhas coisas Mas vai tá aqui, ó Edu, ó Quando você vier em casa Ó, você pega seu Pikachuzinho Beleza Mas, obrigado a quem deu o Pikachu Pro Edu aí Mas, tá comigo Eu não sei porquê Mas a gente sempre fica assim, galera Sempre a gente vai em evento Fica coisa do Edu comigo Coisa minha com o Edu Sabe, ligado A gente sempre vai fazendo assim Mas, beleza Bom Vou passar pros ursinhos agora Cadê meus outros ursinhos? Tem vários ainda, velho Tem vários ursinhos Só que minha tia Ela veio aqui arrumar, galera E ela bagunçou tudo Tudo Deixa eu ver aqui Aqui falta mais um da minha FC Eu vou achar Pera aí Bom, galera Já achei Vamos lá Bom Essa daqui é da FC Da esposa do Wolf Muito obrigado, hein, mano Eu amo todos os meus FCs, mano Todos os meus FCs Ó, que bonitinho Que ela me deu Ó, que fofinho Bom Esse daqui eu ganhei da Nath Um beijo aí, Nath Ó, esse daqui é fera Ó, lá Tem até um Quase um Wolf Inscrito na coleira Muito legal Muito louco Esse daqui, velho Ó Passando aqui Eu ganhei também Esse bichinho Que ele veio com cheiro Da menina Muito bom Seu perfume, hein Ó, que bonitinho Ó, tem um cabelo Ó, que bonitinho Também Um ursinho Muito louco Hum, vem aqui Eu ganhei duas toquinhas, galera Duas toquinhas de Wolf Eu ganhei uma da Da Jack Da Jack Da Jack Master Jack Master Jack Master Uma da Jack E uma da Ju Eu não sei qual que é Qual, porque eu já usei As duas Mas eu vou colocar As duas Nossa, meu cabelo Deve estar bonito, né Ó É um lobo Ai Ai Aqui Eu lembro até hoje Que no grupo, galera Eu tenho um grupo Com os UFCs E tudo mais O pessoal do Twitter E tudo mais No WhatsApp, né Aí Eu estava falando Ela estava falando No presente Tudo mais, né Aí ela falou Eu comprei uma touca De Wolf Para o Wolf Aí a outra Ah não Ah não Mas muito legal, velho Muito obrigado a vocês duas Aqui, ó Aqui a outra também Não sei se é igualzinho Acho que essa daqui É mais escura Eu não sei de quem Que é mais escura Mas eu vou usar as duas, tá Aí, fiquei style Fiquei style Bom Eu ganhei um bloquinho De um Creeper, mano Do menino De uns 5 aninhos, velho Deixa eu tirar Que senão vai cair Vai cair Deixa eu ficar com uma só Aqui Beleza É Aqui, ó Eu ganhei Esse daqui De um menino De uns 5 aninhos Ele era muito fofo, velho Muito fofo Sim Eu ganhei um CD Do Restart Sim Tava na cartinha Para você ouvir Nos momentos de tristeza Enquanto você toma banho Filha da mãe Filha da mãe Mas muito obrigado Eu gostei bastante Porque, mano É legal ver Essa interação, tá ligado Tipo Ela sabe que eu já ouvi E tudo mais Ela vem aqui Tá ligado Muito da hora, velho Eu ganhei, nossa Eu ganhei um Ó, mano Tipo um Ó, mano Muito louco, velho Muito louco Muito louco Muito obrigado Que você me deu isso daqui Muito legal Aí tem as cartinhas, né, galera Aí tem as cartinhas Aqui tem Opa, vou Tem muita cartinha aqui Que eu tenho que ler Ainda algumas Mas vocês querem que eu mostro As cartinhas Num próximo episódio Deixa aí nos comentários Beleza? Ó Passando aqui Ganhei esse mangá Do Naruto Muito louco Dos quatro Hokages Aqui, né Aí atrás tem o Sasuke O Madara Mano, muito louco Eu vou ler ele É o volume de 65 Eu ainda não li Mas eu vou ler ele Beleza? Pode ficar tranquilo Que eu vou ler É... O que mais? Tem vários pokémons Isso eu ganhei do menininho lá, né Aqui Tem um... Eu não entendi isso Ó Alice Muito obrigado aí, Alice Beleza? Ó, eu não entendi Como que faz isso É um combo Tem que dar corda nele? Será? Eu não sei brincar disso, Alice Me desculpe Mas muito obrigado Eu vou deixar ele aqui, ó Vou deixar ele aqui Ó Ó Ganhei uma cartinha aqui, galera Ah, é do Bakugan Cadê? É uma cartinha muito louca Que eu tinha ganhado um menino Eu ganhei uma cartinha muito louca, velho Do Dragon Ball, velho Cadê? Tá por aqui, mano Tá por aqui Aqui Nó Ó lá Eu ganhei um Gohan Prata Assim Pratializado E um coisa Ah, como que é o nome dele? Eu esqueci É Tenshinhan Tenshinhan Eu acho que é Tenshinhan Ó Muito louco, né E o que mais? O que mais? Tem algumas cartinhas que eu tava lendo aqui, ó Tava lendo algumas cartinhas aqui Ganhei esses... Não sei o que é isso Mas eu ganhei isso Com um Groundon Nele, ó Muito lá Da hora, né E acho que acabou Ah, eu ganhei esse colar do Afrin também, ó Do Supernatural Supernatural Muito da hora, né Eu acho que presente Presente acabou Aí tem esse boné também Eu ganhei... Eu lembro seu nome Eu não lembro seu nome Mas eu lembro de você Eu lembro de você Eu lembro muito bem de você Você usava óculos Eu não lembro seu nome Mas você me deu um boné da XMA Muito da hora Muito bem... Ah, ó Como que eu ia esquecer? Eu ganhei uma varinha do Harry Potter, galera Sim Uma varinha... A varinha... Ó Eu vou fazer uma mágica aqui, galera Eu vou fazer uma mágica, ó Quando eu contar até três Eu quero ver todo mundo fazendo a mágica Deixar o like aí embaixo Vai Três Dois Um A varinha que é like Foi? Deu certo? Mas, mano Muito obrigado Foram uns presentes, né Eu ganhei pulseira Também, ó Pulseira Ganhei muita coisa na hora Mas as cartinhas eu não vou ler Porque vai que tem uma coisa A gente não quer que eu leia, né Se alguém quiser que eu mostre alguns desenhos Eu separo depois e mostro Em um outro episódio, beleza? Mas é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado de coração A todo mundo que me deu alguma coisa, beleza? Isso é muito importante pra mim, mano Eu vou guardar com todo carinho Eu vou fazer minha prateleira aqui, ó Tudo certinho, beleza? Mas, então É isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que viu até agora Se você viu e curtiu Deixem aquele like O vídeo aqui embaixo Que isso é muito importante E é nóis, galera Então é isso aí Conto com um like Falou de vocês aí embaixo Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram Meu Snapchat E é nóis Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui